Não se esqueça de deixar seu comentário aí no vídeo aí falando o que você quer ver aqui nos Estados Unidos Que eu mostro pra vocês Aí pessoal, ó a tempestade de neve com mais de chuvas Vou mostrar só um pouquinho pra vocês aqui Boa demais pra dirigir Tem carro passando pra lá e pra cá Ó, vocês vão ver o carro passar aqui agora Perde o chico No meu lado direito Mas não vai passar não Ele não vai pra bola entrar então Vou passar pra outra faixa aqui e mostrar pra vocês Tempestade de neve com mais de chuvas Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like no vídeo E deixar a pergunta aí no comentário O que vocês querem que eu cubra aqui nos Estados Unidos Tempestade de neve com mais de chuvas E aí